A resposta é não. Hiperlexia isoladamente não faz diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, embora muitas crianças no transtorno do espectro do autismo desenvolvam o quadro da hiperlexia. Mas hiperlexia é alguma coisa separada do transtorno do espectro do autismo, né? Só pra gente retomar, então, na hiperlexia, ela é uma síndrome, uma síndrome bastante complexa, mas que ela compreende uma capacidade de leitura escrita extratemporal, ou seja, uma criança muito antes do que seria esperado para aquele desenvolvimento neurológico, ela desenvolve a habilidade de leitura, né? Isso é uma coisa muito curiosa, porque às vezes a hiperlexia é associada a também uma precocidade de escrita, e às vezes não, ela é associada só à leitura. Mas basicamente, o que você tem? Você tem uma criança ali que aos 18 meses, então ao redor de um ano e meio, ela começa a se encantar por letras e por números, e isso vai progredindo muito rapidamente, até que ao redor de 3 anos de idade, essa criança já adquiriu o estágio fonológico da leitura e passa um pouco mais de tempo, ao redor dos 4 anos, ela já adquiriu uma leitura praticamente fluente, né? O estágio ortográfico da leitura. Muitas famílias acabam ficando muito satisfeitas com isso, muito impressionadas, mas a verdade, pessoal, é que isso é, como eu disse, é extratemporal, né? Quer dizer, o ideal é que não aconteça, até porque muitas vezes a hiperlexia, ela se torna um comportamento concorrente com outros comportamentos que são socialmente viáveis, né? Eu sempre dou esse exemplo, você pega um nenê, você leva ele numa festa de aniversário, solta ele lá, um nenê de 4 anos, em vez dele ficar brincando com os amigos, ele se encanta, por exemplo, por letras que estão escritas lá num banner, e ele vai ficar ali se estimulando com aquelas letras, enquanto ele deveria estar mantendo contato social, relações mais produtivas com as outras crianças. Então, eu sempre digo que a hiperlexia, ela não precisa ser desestimulada, ela não precisa ser punida, mas nós não devemos estimular a criança a ter uma leitura tão precoce como essa, até porque, como também eu sempre digo, não serve para nada. O que um nenê de 3, 4 anos vai ler? Vai ler nada, ele não vai conseguir consumir conteúdo, porque todo o resto do cérebro dele não está pronto para consumir aquele conteúdo. Muito bem, é importante também a gente lembrar que existem basicamente 3 tipos de hiperlexia, né? Existe uma hiperlexia, hiperlexia pura ou hiperlexia clássica, em que este é o único sinal. Então, a criança é totalmente típica, desenvolvimento da fala típico, comportamento social típico, é tudo típico, tudo normal, mas precocemente, ao redor de 2, 3 anos de idade, surge esse encantamento pelas letras e números e evolui rapidamente com leitura. Essa é a hiperlexia clássica. Existe um outro tipo de hiperlexia, que é a hiperlexia associada ao transtorno do espectro do autismo, que é a mais comum, né? Então, você faz o diagnóstico de autismo e, na sequência, a criança começa a se encantar por letras e números. E tem um terceiro episódio, que esse é o mais misterioso de todos, que é, você faz o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo junto com a hiperlexia, mas, conforme essa criança vai crescendo, chegando lá aos 4, 5, 6, 7 anos de idade, os sintomas do autismo, eles vão regredindo, 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 eles desaparecem e fica, então, só a hiperlexia, que, ao redor de 6, 7 anos de idade, ela vai desaparecer também. Por quê? Porque, ao redor de 6, 7 anos de idade, todas as crianças vão estar lendo, então, ela vai se tornar igual a todas as demais crianças. É um quadro muito misterioso esse terceiro tipo. Nós não entendemos como funciona, mas isso está descrito também. Então, hiperlexia clássica, quando ela vem sozinha, a hiperlexia associada ao transtorno do espectro do autismo, que é a mais comum, e essa hiperlexia associada, inicialmente, aos sinais e sintomas do autismo, mas que, na evolução, a criança evolui de forma típica.